Fala galera, saudações mais uma vez do canal, pessoal dando continuidade a nossas vídeo-aulas sobre o Windows 11 Em algumas vídeo-aulas atrás eu fiz alguns vídeos referente a customização do menu iniciar Muita gente torceu o nariz para o menu iniciar do Windows 11 Poxa, eu queria o clássico, queria o Windows 7, 8.1 E muita gente me perguntou, poxa, mas cadê a skin para o menu iniciar do Windows 10 Então assim, basicamente não tem muita coisa, mas eu achei no GitHub, vou até deixar o link na descrição do vídeo Um rapaz que fez uma skin que ficou bem parecida com algumas diferenças bem sutis que eu vou apresentar para vocês Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo, basicamente é o seguinte, é fazer o download da skin Jogar naquela passagem que eu já falei para vocês, entendeu? Para ela ficar com a compreensão legal, então vamos lá Vou deixar esse link na descrição do vídeo, esse é o desenvolvedor O GitHub é uma plataforma de desenvolvedores, tá bom? Vou deixar o link para você fazer o download da skin, é só jogar na pasta Basicamente a aparência dela é essa aqui, ó Vai ser disso para isso aqui, ó Tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês como que ela está Percebam que eu também dei aquela customizada no botão do menu iniciar Tá? Pretendo fazer um vídeo sobre isso também, mas vamos lá A skin é basicamente essa, ó Ela está bem interessante porque Ela fica ainda mais intuitiva, ela fica mais objetiva Um exemplo, ele deixou aqui, ó Como se fossem aqueles, os botões Do menu iniciar do Windows 10 Porém, como observação, não há possibilidade nesse campo aqui de customização Que está fixo, você não consegue mexer Mas são atalhos rápidos para coisas importantes do Windows 11 Por exemplo, ó Imagens Documentos Todas as configurações Meu computador Painel de controle Localizar aqui Aqui, aqui os opassos Ele deixou bem legal E aqui você tem o resto das opções, ó Você tem aquele menuzinho Menu lateral aqui E aqui você tem todos os programas Aplicativos, ó Tudo que você precisar, ó Tá tudo aqui Tá? Então ele fica aí Bem mais objetivo Além do mais, é claro A aparência fica bem legal desse jeito também, tá? Então, eu vou deixar mais uma vez Na descrição do vídeo O link do programa Que no caso é o OpenShield E do desenvolvedor Para você se interessar, é claro A fazer o link da skin Tá? É claro que assim Dá para mudar essa cor Dá para deixar basicamente como ele deixou aqui, ó Aqui ele deixa um tutorialzinho Com as instruções Mas está bem legal, tá? Fica bem interessante mesmo, tá bom? Espero que tenham gostado Se você gostou disso, joinha Para fortalecer o vídeo Com o canal Se gostou muito, se inscreve Se gostou muito mesmo Compartilhe os nossos vídeos, tá bom? É isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus